Apesar de ser a única forma até agora eficaz para conter o coronavírus, a vacina não é consenso entre os brasileiros. Muita gente ainda está resistente e boa parte da desconfiança em torno da Coronavac parte do fato dela ser desenvolvida na China, onde também surgiu o vírus. Essa vacina da China é segura mesmo? Jonathan é biomédico e imunologista, diretor do Conselho Regional de Biomedicina e defende a ampla vacinação baseada na aprovação da Anvisa, o nosso órgão de controle. Nós temos aí uma metodologia que ela é utilizada na produção de vacinas, que é a vacina de vírus inativado e essa tecnologia já é utilizada há mais de 70 anos. Então, com relação à segurança dessa vacina, a população pode ficar extremamente tranquila que, de fato, trata-se de uma vacina extremamente segura. É bom ressaltar que a Coronavac também é um pouco brasileira. Houve troca de conhecimento e tecnologia com pesquisadores daqui para se chegar ao imunizante. E a produção é 100% local e devem ser tomadas duas doses da mesma vacina para se ter o efeito esperado. A diferença delas é a questão da tecnologia utilizada na produção da vacina. Então, a Coronavac, ela utiliza essa tecnologia que é bem mais antiga, que é de vírus inativado. Então, nós temos o vírus, só que esse vírus, ele passa por um processo de inativação, seja através de calor ou de substâncias químicas. Ele é inativado, ele consegue sensibilizar o sistema imunológico, mas sem promover a doença. Já a vacina de Oxford, ela utiliza uma tecnologia que a gente chama de tecnologia de vetor viral não replicante. Eles pegaram outro vírus, fizeram todo um trabalho de engenharia genética para associar o novo coronavírus para que pudesse produzir, então, esse imunizante, essa vacina. E as vacinas não são acumulativas, viu? Não precisa querer tomar uma de cada marca que for aprovada. Isso não te deixará mais imunizado. Quem já teve Covid-19 pode vacinar? É importante que essas pessoas se vacinem, por quê? Estudos internacionais estão apontando para o fato de que a imunidade trazida pela vacina, ela seja uma imunidade mais protetora do que a imunidade trazida aí pelo próprio contato com o vírus, quando a pessoa teve a doença. Uma dúvida importante é essa aí, ó. Todos ansiosos já para saber. Quem toma vacina pode deixar de usar a máscara? De acordo com estudos internacionais e de acordo com o que preconiza a própria Organização Mundial da Saúde, a gente vai precisar de pelo menos 60 a 70% da população imunizada, para que nós possamos pensar em retornar, retornar, na verdade, para as nossas atividades, para que a gente possa começar a pensar em abandonar o uso da máscara. Até porque existe essa questão que o Ronaldo quer saber. Se eu tomar a vacina, eu posso transmitir ainda o Covid ou estar imune? Para que a primeira estimulação do sistema imunológico aconteça, a gente vai precisar em torno de 7 a 10 dias. Porém, os estudos estão apontando para que eu posso me considerar imune a partir de mais ou menos 45 dias após tomar a segunda dose da vacina. Você não fica 100% imune, portanto sim, mesmo depois da vacina, como ainda existe uma chance de você ter a doença, ainda que na forma mais branda, você pode transmitir a Covid. Então, mais um motivo para mantermos as máscaras ainda por um tempo. E por fim, a pergunta que não quer calar. Quando será que finalmente poderemos nos aglomerar de novo, hein? A gente tem que pensar que eu tenho que ter de 60 a 70% da população imunizada e, de acordo com a estratificação que a gente vai ter para os grupos se vacinarem, a gente só vai conseguir chegar nisso aí no segundo semestre desse ano de 2021. Então, certamente, esse ano ainda vai ser um ano que a gente vai contar bastante com essa proteção mecânica trazida pela máscara. E aí